Música Queria ser mais importante Mas não fui pra você Ateneu, me disse porquê Perdeu tanto tempo pra ver Te faço amor, melhor é sim Foram as duas suas mãos Esse com carência ou falta de atenção Só sei que eu senti amor Que verá só eu senti amor Tudo que faço com os planos Nos próximos anos, juro que não sei Só sei que eu senti amor Que verá só eu senti amor Só eu senti amor Pentei em seu lugar de abrigo Eu fiz a força com seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Ateneu, me disse porquê Perdeu tanto tempo pra ver Eu fiz a força com seu jeito E agora sim Foram as duas suas mãos Não sei se eu senti em seu lugar de abrigo Só sei que eu senti em seu lugar Só sei que eu senti amor Que verá só eu senti amor Só sei que eu senti amor Que verá só eu senti amor